E aí pessoal seja bem-vindo para mais um vídeo canal e para o vídeo de hoje uma dica bem interessante então você tá aqui nesse vídeo você vai aprender a resolver aí um problema muito comum para o pessoal que tem celulares que não são de operadoras nem não sei que você me tem aqueles celulares que não são de operadoras nem não tem aquela logo de operadoras que tem sempre vai ter esse problema sempre que você insira o chip e tem daí ativar os seus dados nem no caso megabyte para poder acessar a internet e você vai ligar aí os seus dados móveis e você não vem aí o sinal do h ou sinal de que a internet foi ligada nem então é só você assistir esse vídeo até o final e você vai aprender a resolver esse problema que vou poder é consultar aqui para vocês poderem ver que eu tenho aqui o plano de dados o que vocês podem ver aqui tem o plano de dados o que plano de dados tem 50 então liguei aqui os dedos móveis vocês podem ver que não liga que eu liguei mais não aparece o sinal para poder navegar e para resolver isso é bem simples você vai abrir aí as configurações do seu celular em outros celulares pode estar nas opções diferentes nem as opções podem ser diferente então você vai na opção mais no meu caso na opção rede internet você vai procurar a opção rede móvel ok vai procurar isso no seu celular vai em avançado ok no seu celular se você entrar na opção de novo você vai procurar a opção apn ou ponto de acesso no meu caso nome dos pontos de acesso você vai abrir a opção apn ou nome dos pontos de acesso e vai estar aparecendo aqui desse jeito você vai clicar na opção do mais que é que é para poder adicionar aí apn sem você ter uma apn configurado um ponto de acesso os seus dados móveis não irão ligar ok clicou em mais na primeira opção nome você pode colocar qualquer coisa pode colocar seu nome não tem problema ok e em apn você vai escrever internet internet ok é só isso você vai clicar nas três mantinhas vai clicar na opção guardar ou salvar ok clicou você pode ver que o sinal de internet já subiu como vocês podem ver ele já está conectado no meu apn e o sinal de internet subiu como vocês podem ver estou recebendo mensagens do whatsapp então é isso pessoal uma dica bem simples e bem fácil posso abrir aqui o navegador para vocês poderem ter certeza de que eu estou navegando como vocês podem ver o sinal já subiu o sinal subiu os dados móveis estavam ligados e o sinal não subia ok então esse é o maior vídeo do canal espero que você tenha gostado e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like aqui no canal e que isso irá ajudar muito na divulgação do vídeo compartilhe esse vídeo com mais pessoas deve por aqui nos vemos em um próximo vídeo fui